Uma surpresa reservada para esta noite, e espero que ele não me vá dizer que não. É um senhor que me tem acompanhado durante a minha viagem, durante o meu fado, e que me acompanha desde os 12 anos de idade. Avelina. Anda que está comigo. Eu não estava à espera nada disso. Peço imensa desculpa, mas eu venho equipado para mim, pá. Pô, não era para vir cantar. É pá, não estava à espera. Isto se sabe. É assim mesmo. Eu quero que ele se faça. Olha, peço um chá, peço um chá. Pois é, um chá. Moras mortas, noites escuras, uma guitarra ato e nada, uma mulher a cantar o seu fado e a amargura. E através da fitaça, ennegrecida e quebrada, aquela voz magoada, Entrista-se quem lá passa, vielas de alfama, pois da Lisboa antiga. Moras mortas, uma fada que não diga, poeças do vosso passado. Moras mortas, uma fada que não diga, poeças do vosso passado. Moras mortas, uma fada que não diga, poeças do vosso passado. Moras mortas, duas bolas, duas bocas compridas, uma porta entreaberta. E então a corava, me sinto da sua culpa, como quem pede a desculpa, me esconde sem vergonhada. Vielas de alfa, ruas de lixo à ptiga, no aflado que não liga, coisas do vosso passado. Vielas de alfa, beijadas pela lua, que me deram a morais para viver junto de fado. Vielas de alfa, beijadas pela lua, que me deram a morais para viver junto de fado. Obrigada.